Eu sempre falo com os brasileiros que você não sente que perdeu a democracia e que já não existe. Porque é como o ar. Você está respirando, você está falando, você não sente falta de ar. Só na asfixia que se dá conta. Mas a questão dos direitos humanos, há um desrespeito também, violência policial. Como é que está se comportando isso dentro do país? 21 de setembro saiu o último relatório das Nações Unidas, da missão de verificação de fatos. E conta como é que Maduro é o chefe da policia política. Na Venezuela temos 234 preços políticos, 110 militares e polícia. E as diferenças são deputados, ativistas sociais, ativistas políticos, estudantes, mulheres. Por que praticar o crime de liberdade de pensamento, liberdade de expressão? Por qualquer coisa, por colocar um Twitter, você vai à prisão. Mas isso, no Brasil, não acontece isso, viu? Isso é lá na Venezuela só, viu? É, por colocar um Twitter, manifesta deputados que têm imunidade parlamentar e estão em prisão. E são tortos, afogados, recima de descargas elétricas. Isso está comprovado pelas Nações Unidas. E é um informe que tem uma metodologia importante, porque são testemunhos das vítimas, testemunhos de seus familiares, testemunhos de pessoas que sobreviveram à prisão e testemunhos dos próprios todos que saíram, fugiram e contam a história.